Ações aos orixás, hoje não tem suru, destruíram os bandezais da Lagoa do Dauru. Ações aos orixás, hoje não tem suru, destruíram os bandezais da Lagoa do Dauru. Ações aos orixás, hoje não tem suru, destruíram os bandezais da Lagoa do Dauru. Ações aos orixás, hoje não tem suru, destruíram os bandezais da Lagoa do Dauru. Ações aos orixás, hoje não tem suru, destruíram os bandezais da Lagoa do Dauru. A Lagoa do Dauru, a Lagoa do Dauru. Ações aos orixás, hoje não tem suru, destruíram os bandezais da Lagoa do Dauru. Ações aos orixás, hoje não tem suru, destruíram os bandezais da Lagoa do Dauru. Ações aos orixás, hoje não tem suru, destruíram os bandezais da Lagoa do Dauru. Ações aos orixás, hoje não tem suru, destruíram os bandezais da Lagoa do Dauru. Ações aos orixás, hoje não tem suru, destruíram os bandezais da Lagoa do Dauru. Ações aos orixás, hoje não tem suru, destruíram os bandezais da Lagoa do Dauru. Ações aos orixás, virtibus, destruíram os bandezais da Lagoa do Dauru. Ações aos orixás, hoje não tem suru, destruíram os bandezais da Lagoa do Dauru. Destruirão os mongueisais Alagoa, muda o sul A razão do coxar Hoje não tem tudo Destruirão os mongueisais Alagoa, muda o sul Outrora, aurora Mulher de contemplar Agora, aurora Chora lá de mar Mas o que faz de brindar o corpo Alagoa, muda o sul Aonde estão seus peixes Aonde estão seus peixes A razão do coxar Destruirão os mongueisais Alagoa, muda o sul Eu moro na beira Eu moro na beira Na beira, na beira, na beira Na beira, na beira Na lagoa Eu moro na beira Moro na beira Na beira, na beira Na beira, na beira Na lagoa Na beira, na beira Não há Não há Obrigado.